Boa tarde, galerinha do primeiro ano. Estamos nós aqui para mais uma videoaula. Hoje, a nossa videoaula é da disciplina de ciências do primeiro ano com a tia Claudinha. Bom, finalizamos ciências, finalizamos lá todas as disciplinas no nosso primeiro módulo com as nossas últimas aulas semana passada e o nosso cronograma. E hoje, já estaremos no nosso segundo módulo. E agora, dando início ao segundo bimestre. Na aula de ontem, a tia Cláudia falou para vocês na aula de matemática que a partir de agora eu vou estar vendo, fazendo chamada de vídeo para poder estar acompanhando. Vamos ter a nossa reuniãozinha já na próxima semana que eu vou mandar o linkzinho para a mamãe estar lá entrando para vocês estarem entrando e conversando com a tia Claudinha porque eu quero ver todo mundo acompanhando. E aí, essas crianças lindas, eu sei do capricho porque eu tenho recebido vários pais e é muito legal, pais, quando a gente recebe, né, aquela foto ou a mãezinha chamando, né, falando tia, eu estou indeterminada, eu estou fazendo isso. É muito legal ter esse feedback dos pais. E aí, eu sempre falo, dou uma mensagem também para o aluno. Então, é importante até para a gente estar vendo a presença, a gente está vendo onde o aluno está. E eu sinto falta que tem mães que não fazem isso e nem faz com que a criança, né, retorne para a gente. E é muito importante. Então, mãezinha, se você não fez, se você não tem fazendo isso, a partir de agora, vamos lá, toda semana, né, ou mando um zap, ou mando um áudio, ou faz uma chamada de vídeo. Tia, ó, eu estou acompanhando, estou fazendo isso, né, para a gente estar, né, até a gente estar ligados. Então, agora, nós estaremos lá, como eu falei ontem na aula de matemática, no segundo modo. E lembra que eu falei que logo, logo, nós já estamos retornando. E quando nós retornarmos, a tia Cláudia vai ver, porque tem uma lembrança, um mimo para cada criança que está realizando tudo com muito carinho, com muito capricho, e que a cada dia senta e faz, né, as suas atividades. Como é lindo, né, estar recebendo crianças que estão colocando até um uniforme para assistir as nossas videoaulas e fazer cada atividade. Parabéns, linda, a você que está acompanhando. E tem uma galerinha aí que eu sei que está com preguiça, uma galerinha que não está sentando para fazer. Essa galerinha, eu já estou recebendo os nomes e vou fazer uma videochamada, porque eu quero conversar. Tia Cláudia fica com o coração muito triste. E já pensou? A tia Cláudia tem que ligar para falar com você, que você não está fazendo a sua atividade. Tia Cláudia fica triste e você também. E eu quero te dar muitos corações lindos, muitos parabéns, muito excelente. Então, galerinha, olha o segredo. Chama o papai, a mamãe, o titio, a titio, o irmão mais velho. Vê o melhor horário para ele. Senta e faça a sua atividade dia após dia, porque aí você vai acompanhando. Não deixe de fazer isso, porque nós não estamos de férias. Nós estamos passando por um problema de saúde mundial e tivemos que estar em isolamento, cada um na sua casa. E hoje nós vamos estudar lá no segundo módulo, ciências e vamos falar sobre os tipos de ambientes. Mas lembrando a vocês que nem todo mundo me mandou o trabalhinho do coronavírus. Então, como nós estamos em ciências e a nossa aula passada finalizando o módulo 1, nós falamos sobre saúde e eu propus uma atividade para vocês com o coronavírus. Quero receber, hein, galerinha? Tô esperando vocês, hein? Vamos lá, vamos entrar, vamos assistir, porque olha o prêmio no retorno, tá bom? Então, vamos lá. Bom, o nosso segundo módulo vai no capítulo 3, lá em ciências, na página 134, vai falar sobre os ambientes. E aí, olha aqui, né? Nesse momento, quanta falta está fazendo tudo isso pra gente, né? Mas a gente vê aqui, estudantes, eles estão indo visitar, tá? O parque de um museu. Olha que coisa importante. Eles fizeram todo um cronograma e foram visitar. Por quê? Porque na cidade, no bairro onde nós moramos, tem diversos ambientes. Ambientes como escolas, bibliotecas, praças, supermercados. Nós vemos isso aqui no nosso próprio bairro. Ou quem não está aqui, está em bairros próximos, né? Ao nosso, que é o parque aeroporto. Não é isso? E nós vimos, né? Que o nosso bairro aqui, nós podemos verificar vários ambientes. Ambientes diversos. E são sobre esses ambientes que hoje nós vamos falar. E acompanha comigo, galerinha. Vocês primeiro, olha a dica que eu vou dar. Primeiro, vocês vão assistir a aula toda. Assistem a aula toda. Depois, retomem a essa aula com o seu lápis, sua borrachinha, lápis de cor e livrinho. E vai acompanhando passo a passo, como eu e o tio Renato, e estamos aqui fazendo hoje pra proporcionar essa linda aula pra você. Porque se você for acompanhando cada página depois, você, meu lindo, vai estar realizando essa sua atividade. Mas nunca esqueça do caderninho de leitura, porque tem ali as letrinhas do nosso alfabeto. Caderninho de leitura que vai ganhar, a partir da próxima semana, novas amiguinhas aí pra gente, tá bom? Então vamos lá. Então nós vamos ver e verificar aqui, nós vamos ver os componentes do ambiente. Bom, aqui nós estamos visualizando vários ambientes. Nós estamos vendo uma escola, tá vendo? Aqui nós estamos verificando uma casa, aqui nós estamos vendo um sítio, olha que coisa boa, muito ar puro, muito verde, as árvores lindas, bem verdinhas. E aqui nós estamos vendo um parque, que nesse momento ele não se encontra assim, tá? Isso foi uma imagem que a Tia Cláudia tirou antes do nosso isolamento social. Então aqui eu trouxe pra vocês quatro ambientes diferentes. Ambientes esses que fazem parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, não é mesmo? Então, olha só, aqui nós vamos ver o Diego. O Diego, ele foi à escola, olha, a escola no período da manhã. Você vem à escola no período da tarde, no segundo turno, não é isso? E aí, no período da tarde, ele encontrou uma amiga no parque, onde eles ficaram brincando. Ao entardecer, que foi, né, já ficando a tardinha, ele voltou para a casinha dele, né, e depois ele foi para o sítio dos avós. Então, nós vamos verificar que o Diego, né, ele esteve, que? Em diferentes ambientes, de acordo com o horário dele, com a rotina dele, do seu dia a dia. Então, nós podemos estar nesses diferentes ambientes, de acordo com o seu horário, com a sua rotina, e de acordo também com o cronograma da sua família. Por quê? Você não pode sair sozinho. Você precisa, meu lindo, minha linda, estar saindo com o responsável, não é isso? E com a autorização também. Então, nunca saia sozinho, né, nunca vá para lugar nenhum, sem antes comunicar ao papai, a mamãe, ao responsável, a um adulto. Isso é muito importante, né? E nós, então, verificamos aqui os vários ambientes. Bom, nós temos também, e aí vamos ver, né, que aqui o Diego, ao visitar, encontrar vários ambientes, ele mesmo viu que esses ambientes, eles possuem diferentes componentes, né? E aí, esses componentes, né, que o Diego pôde visualizar em cada ambiente desse que ele viu, ele viu que nós temos componentes que nós chamamos de seres vivos. Quem são os seres vivos, Tia Cláudia? São as plantas, são os seres humanos e são os outros animais. Esses são os seres vivos. E outros componentes que o Diego pôde ver que são chamados de não vivos. E que componentes são esses não vivos, Tia Cláudia? As rochas, o solo, o ar, a luz solar e a água. Então, esses aqui são os ambientes, são os componentes que fazem parte de cada ambiente. Então, nós vamos ver que nós temos seres vivos e que nós temos também os não vivos, tá? Então, como seres vivos, nós vamos ver as plantas, nós vamos ver os seres humanos, os animais são chamados seres vivos. Vamos olhar aqui. Bom, aqui, quem é o ser vivo? Aqui são os animais, o ser vivo e a planta. Agora, quem não é ser vivo aqui? O carro e a bicicleta, né? Eles não são seres vivos, tá? E os animais e as plantas são seres vivos. A mesma coisa nós podemos ver nessas figuras aqui. O guarda-chuva, né? Ele não é um ser vivo, não é mesmo? Agora, o animal que a gente já visualiza e as plantinhas, elas são seres vivos. Então, em cada ambiente desse, nós podemos identificar esses componentes. E, bom, aqui, né, vocês vão pintar somente esses seres vivos, tá? Então, vocês vão procurar aqui as plantas, os animais e os seres humanos e vão pintar com uma pintura linda, caprichada. Tia Cláudia não quer, deixando sair para o lado de fora, cada um pintando direitinho. Vamos movimentar a nossa mãozinha com muito carinho e com muito cuidado. E aí, vocês vão lembrar dos que são seres vivos, os que não são seres vivos, para poder pintar aqui, lá no sítio dos avós do Diego. E como é legal a gente visitar o sítio ar livre, né? Onde nós podemos o quê? Brincar, correr, né? E é muito legal. Bom, e aí, nós vamos ver características desses seres vivos. Bom, tia Cláudia, o que você vai falar agora? Nós vamos ver que os seres vivos, eles apresentam algumas características em comum. Os seres vivos, como a gente vai ver aqui, olha, quando o Mimi nasceu, ela era bem pequena. Olha como era a Mimi. Depois, com oito meses, Mimi já tinha crescido, já tinha se desenvolvido. Olha como o Mimi estava. E agora, com o ano de idade, Mimi já estava reproduzindo, já estava, né? Dando aqui, trazendo, né? Teve filhotes. Então, Mimi, ela é um ser vivo, porque ela é um animal e um animal. Olha, ela passou por essas etapas. Nasce, cresce, se desenvolve, podem se reproduzir e morrem. É o que nós vamos verificar aqui, né? Com essas gatinhas e nós vamos ver também com o Mimi. Por isso que a Mimi era um ser vivo. Eu sou um ser vivo. O tio Renato é um ser vivo. Por quê? Porque nós nascemos, nós crescemos, nós desenvolvemos, nós reproduzimos e morremos, né? Vocês podem ver que nós, adultos, já passamos por cada etapa dessa. Você, meu lindo e minha linda, está passando. E nós estamos já vivendo essas etapas, né? Do reproduzir, né? Estamos aqui. Então, por isso que a Mimi, como fala aqui, ela é um ser vivo. Porque ela passa, ela nasce, ela cresce, ela se desenvolve e ela morre. Então, por isso que nós diferenciamos um ser vivo de um ser não vivo. Bom, aí vocês vão lá para a paginazinha 142 e aí vocês vão ver qual dessa aqui não é um ser vivo. Quem é o intruso? Bom, eu tenho o urso de pelúcia, eu tenho a joaninha, eu tenho a galinha, eu tenho o gato. Quem é que não é um ser vivo, né? Que não vai nascer, crescer, reproduzir. Bom, como nós vimos animais, eles são seres vivos. Então, quem é o intruso? O urso de pelúcia, que vocês vão fazer circular ali. Bom, Totó quer ir até a sua casinha. E aí, vocês precisam pintar o caminho com capricho, que ele vai passar por um lugar onde só tem seres vivos. Que nascem, que crescem, que se reproduzem e que morrem, né? Então, se ele passar por aqui, eu tenho sapato, eu tenho uma blusa. Eles são não vivos. Mas, se eu passar aqui, eu tenho uma colher. Então, tem um intruso aqui, um não vivo. Agora, se eu passar por aqui, eu tenho os animaisinhos. Então, eu chego até a casinha do Totó. Por quê? Porque eu passei somente por seres vivos. Então, vocês vão pintar esse caminho aqui com muito capricho. Bom, Marcela plantou uma roseira em um vaso. E aí, eu tenho certeza que vocês aí já viram a mamãe, a vovó plantando. E que é muito legal. Se não viram ainda, quando a mamãe, quando a vovó for plantar, fala, eu quero participar. Porque eu quero ver, pra me contar pros meus amigos, pra me contar pra minha tia Claudinha, que ama receber essas experiências. E aí, prestem atenção, né? Seguindo a ordem correta do desenvolvimento da roseira. Qual é o desenvolvimento ideal? Nascer, crescer, desenvolver, reproduzir e morrer. Porque essa roseira é um ser vivo. Então, vamos lá. A roseirazinha, o início dela, né? Nós vamos, ó, traçar. Ela passando pelas imagens, seguindo a ordem correta. E aí, até a gente chegar aqui, onde o que está acontecendo com ela? Ela está morrendo. Viram que foi passo a passo? Aqui foi o iniciozinho. Aqui nós já começamos a ver os botõezinhos. Aqui nós já começamos a ver, ela reproduziu, ela desenvolveu, ela reproduziu. E aqui ela já está, né? É, fechando ali, morrendo. Né? Então, você acha, né, que a rocha, a rocha agora, sabemos que a roseira é um ser vivo. Agora, você acha que a rocha é um ser vivo ou um componente não vivo? A rocha, ela é um componente não vivo. Você vai fazer o X aqui. Só a roseira que é o componente vivo. Tá bom? Lá na nossa página 144, nós vamos ver o seguinte na nossa página 144. Aqui, o cuidado com o ambiente. Que está aqui. Todos os ambientes, eles precisam de cuidados para que sejam conservados. A tia Cláudia sempre fala isso. Todos os nossos ambientes, nós precisamos de organização. Nós precisamos conservá-los, né? Para mantê-los sempre limpos, para mantê-los sempre organizados. E aí, a gente vê que na escola, a gente não joga lixo no chão, não rabiscar paredes, né? Isso, pessoal. Porque senão fica aquela sala, aquela escola que ninguém quer ficar, né? Então, nós precisamos ter organização. Nós precisamos conservar cada ambiente. Mas isso, galerinha, não é só na escola. Isso, nós temos que fazer em cada um desses ambientes que nós vimos aqui. E aí, em casa, nós precisamos cuidar das plantas, manter os ambientes limpos, não deixar brinquedos e objetos espalhados no canto de cada casa, né? Que aí a mamãe chega. Marquinho, vamos catar os brinquedos. Joãozinho, olha o brinquedo ali na sala. Mas a mamãe não precisa falar isso. E eu sei que você tem um quarto lindo também. E que seu quarto é um quarto organizado. Porque o seu quarto faz parte de um ambiente, né? Faz parte da casa. Então, você precisa ajudar a mamãe também a manter essa organização da sua casa. Então, nós precisamos ter cuidado, cuidar do nosso ambiente. Como nós vimos na 144 e lá na 145, nós vamos ver uma escola que, como, olha como ela era antes da reforma. Agora, olha como essa escola ficou após a reforma. Aí, vocês acham que essa escola após a reforma, que está tudo organizado, tudo no seu devido lugar, que você vai rabiscar, que você vai jogar coisa no chão? Não! Você precisa manter essa organização. Nós precisamos estar em ambientes limpos, ainda mais agora, né? Então, muito cuidado. Bom, nós vamos ver que nós temos também os ambientes naturais, né? Os ambientes naturais que nós vamos ver são as florestas que elas também precisam de cuidados. Quantas florestas estão pedindo pra gente socorro, mas já estão gritando já pedindo socorro, né? Por que, Tia Cláudia, isso tem acontecido? Nós vamos ver duas fotografias aqui de ambientes que eles foram prejudicados. Foram prejudicados por quem? Pelo ser humano, com as suas ações, né? O ser humano, né? Possui ambientes diversos e nós precisamos cuidar deles. Mas existe alguns seres humanos que não pensam assim. E aí, acabam acontecendo isso. A derrubada e a queimada. E isso prejudica o nosso ambiente natural. Então, galerinha, vamos ficar atentos aí, né? Então, o que a gente vê aqui, que foram duas imagens que foram prejudicadas pelo ser humano, né? Aqui, a gente já vê que as florestas, gente, contribuem para o nosso bem-estar. O bem-estar do nosso planeta. Qual é o nome do nosso planeta? Ah, ouvi! Planeta Terra. Então, nós devemos cuidar das florestas, né? Porque ela, o quê? Vem nos proporcionar, contribuir para o melhor bem-estar. Bom, e nelas, elas abrigam muitos seres vivos. Como as plantas, como os animais. Então, são os lugares onde eles vivem, né? E aí, aqui trouxe um recadinho. Não deixe que as florestas do Brasil fiquem no passado. Por quê? Porque nós necessitamos dela, né? Nós precisamos dela. Bom, e aí, nós vamos ver dois ambientes aqui. Será que esses ambientes estão sendo bem cuidados? Olha, eu tenho as minhas dúvidas. Vamos lá. Primeiro, eu vejo lixo na água. Depois, eu vejo lixo na rua. Isso é conservar o meu ambiente? Por quê? Nós estamos numa rua aqui da cidade. Aqui, a água, né? De um rio, também da nossa cidade. Tudo isso aqui, se nós fizermos isso, vai prejudicar a nós mesmos. Quando vier uma chuva, o que vai acontecer? Se a pessoa vai lá, só na água, depositando, colocando lixo, como as pessoas estão fazendo aqui, né? Só vai, né? Ficando cheio, cheio, cheio. Quando vier aquela chuva, não vai ter como a água escoar. O que vai acontecer? Vai inundar, vai trazer tudo isso pra cá. A mesma coisa vai acontecer com o lixo da rua. Não tem os bueiros? Esses lixos aqui vão tudo pros bueiros, pros buraquinhos de esgoto. E aí, quando vem a chuva, vem, fica o quê? Alagada. Por quê? Porque não tem lugar pra água descer, né? Pra água escorrer. Então, galerinha, vamos lá. Olha, a mesma coisa tem no livro de vocês, né? E aí, a gente vai dizer, não. Esses ambientes não estão sendo bem cuidados. Então, você vai passar por cima, né? Com um lápis bem lindo, pra aparecer o não. Não. O N com O. Não. Vocês vão marcar. Bom, abaixo, vocês vão numerar. Aqui diz, lixo na água. Quem está com lixo na água? Ó, é a 2. Então, vocês vão pegar o número 2 e vão colocar aqui. Lixo na rua. Olha o lixo na rua. É o número 1. Então, vocês vão colocar aqui. E aqui, vocês já puderam visualizar. Bom, pra gente terminar, nós vamos ver que cada ambiente necessita de cuidado. Cuidado e organização para a nossa vivência, para o nosso bem-estar. Bom, aqui, eu trouxe pra vocês aí um jardim, né? Uma casa ali, né? E aí, a gente vai ligar lá no nosso livro, como aqui, não quebrar ou retirar as partes das plantas. Então, nós não podemos fazer isso. Não quebrar ou retirar as partes das plantas. Depois, nós vamos ver que nós devemos jogar lixo nas lixeiras, né? Nós devemos jogar o lixo nas lixeiras. E aí, ó, vocês vão trazer o jardim e vão trazer o lixo lá nas lixeirinhas. Bom, abaixo aqui, vocês vão ver um desafio bem legal. Bom, aqui, olha só, Tia Renato, visualiza só aqui pra mim, por favor. Eu tenho uma flor. A flor, qual é a primeira letrinha? O F, então eu vou colocar o F aqui. O lápis, qual é a primeira letrinha? O L, então eu vou colocar o L aqui, tá? O olho, qual é a minha primeira letrinha? O O, eu vou colocar aqui. O relógio, o R. E aí, você vai fazendo com cada figura dessa. Eu quero a primeira letrinha. E aí, vocês vão descobrir duas palavras aí. Duas palavras que eu já vou falar. Que vão ser florestas e que vai ser reforma. E essas palavrinhas vocês vão utilizar aqui embaixo. Quem contribui para o nosso bem-estar? A floresta que você descobriu aqui em cima. E quem contribui para deixar os ambientes mais agradáveis? As reformas. Tem mamãe que ama, né? Está mexendo na casa, está melhorando, deixando a nossa casa linda e maravilhosa. Quem não gosta, né? De ter uma casa cheirosa, de ter uma casa organizada. Então, galerinha, é hoje. Foi isso que nós aprendemos. Que os nossos ambientes, nós devemos preservar. Nós devemos cuidar. Então, mãos à obra. Vamos fazer todo o nosso capítulo 3. E não esqueçam sempre de perguntar à mamãe o cronograma da nossa semana. Bom, galerinha, logo, logo, semana que vem eu vou estar falando ao vivo com vocês. A gente vai ter um bate-papo bem legal. E aí, não esqueçam, vou colocar no grupo e cada um vai entrar. E aí, a gente vai se ver lá na telinha. Tudo bem, galerinha? Fiquem com Deus, fiquem na paz, fiquem em casa. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.